Começou hoje a Semana da Alimentação aqui no Estado. O tema deste ano é a importância das leguminosas. E a nossa reportagem foi até o mercado público saber como as pessoas estão se alimentando e como legumes, frutas e verduras podem fazer parte das nossas refeições. Ter uma alimentação saudável, rica em frutas, legumes e verduras, ainda é motivo de resistência para muitas pessoas. Muita porcaria, muito fast food, salgadinho. Eu como o que tem, não procuro selecionar o que tem em casa, eu como. A recomendação da Organização Mundial de Saúde para um adulto é de 400 gramas de legumes. As pessoas às vezes comem duas, três folhas de alface, uma rodela de tomate. Estou comendo verdura. Não, não está. A gente está aqui na banca na sessão das frutas. É só olhar, além do cheirinho delicioso, as cores que enfeitam. A beleza das frutas vai muito além. Ela faz bem para a saúde também. Sim, são indispensáveis. É um complemento da alimentação diária, né? Usar duas, três frutas diariamente para todas as pessoas. Os produtos livres de agrotóxicos também são fundamentais para quem busca uma alimentação saudável e principalmente segura. Dona Iara é fã dos orgânicos. Eu uso diariamente no pão, em tudo. Mas os itens orgânicos ainda são muito caros. A nutricionista dá uma dica de tê-los à mesa sem pesar muito no bolso. Principalmente aqueles alimentos consumidos diariamente por toda a família que sejam incluídos orgânicos na sua alimentação. Como o feijão é importante. É o feijão, o arroz, o café. Comer bem não é tão difícil. É uma questão de mudar hábitos e permitir que mais cores, sabores e aromas entrem no prato.